Você que anda aí sofrendo Com esta angústia em seu olhar Passando por tantos problemas E não consegue se livrar Mas você não está sozinho Existe alguém no caminho Que te ajuda e não te deixa tropeçar Ele é Jesus, o Salvador Ele é Jesus, o teu Senhor Ele é a luz no fim do túnel Meu irmão Sai das trevas, vem pra luz Ele te ajuda com sua cruz Deposite a sua fé no meu Jesus Você que anda aí sofrendo Com esta angústia em seu olhar Passando por tantos problemas E não consegue se livrar Mas você não está sozinho Existe alguém no caminho Que te ajuda e não te deixa tropeçar Ele é Jesus, o Salvador Ele é Jesus, o teu Senhor Ele é a luz no fim do túnel Meu irmão Sai das trevas, vem pra luz Ele te ajuda com sua cruz Ele te ajuda com sua cruz Deposite a sua fé no meu Jesus Ele é Jesus, o Salvador Ele é Jesus, o teu Senhor Ele é o Senhor Ele é a luz no fim do túnel Ele é o meu irmão Saia das trevas, vem pra luz Ele te ajuda com sua cruz Deposite a sua fé no meu Jesus Deposite a sua fé no meu Jesus Amém Viver em Cristo é ter o direito de sonhar É estar em paz com si mesmo, sem se preocupar É o sol pela manhã, depois da noite tempestade É viver com a expressão no olhar de felicidade Jesus é a fonte da vida, a salvação É a chave que abre a porta da solução É o seu corpo bem presente na angústia É o princípio de tudo, é a vida e o poder É o amor É o seu corpo bem presente na angústia É a minha aprovação É saber que Ele está ao teu lado, meu irmão E por mais que as lutas venham Ele está pra te proteger É o escudo que você precisa para vencer Jesus é a fonte da vida, a salvação É a chave que abre a porta da solução É o seu corpo bem presente na angústia e dor É o princípio de tudo, é a vida e o poder É o amor É o amor Jesus é a fonte da vida, a salvação É a chave que abre a porta da solução É o seu corpo bem presente na angústia e dor É o princípio de tudo, é a vida e o poder É o amor É o princípio de tudo, é a vida e o poder É o amor É o amor É o princípio de tudo, é a vida e o poder É o amor 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 Alegria é o que eu sinto no meu coração Pois do mundo tu tiraste a minha vida Hoje eu já não sei mais o que é a solidão Pois comigo tu estás a cada dia E nas trevas onde andei, nunca mais irei voltar Os problemas desta vida, tu me ajudas a enfrentar A solução pra minha vida, em você eu encontrei Sem ti, eu me ouvirei Jesus Cristo, é teu meu coração A minha vida está em tuas mãos Em ti eu me alegro, te quero sempre em meu viver Tu és meu amigo, não vou mais sofrer E nas trevas onde andei, nunca mais irei voltar Os problemas desta vida, tu me ajudas a enfrentar A solução pra minha vida, em você eu encontrei Sem ti, eu não viverei Jesus Cristo, é teu meu coração A minha vida está em tuas mãos Em ti eu me alegro, te quero sempre em meu viver Tu és meu amigo, não vou mais sofrer Jesus Cristo, é teu meu coração Jesus Cristo, é teu meu coração Tu és meu amigo, não vou mais sofrer 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 Sofrer Meu Senhor, estou sentindo falta de Ti Em mim mesmo não há forças pra dizer Eis-me aqui Já andei pelas ruas da cidade Não achei felicidade como eu tinha junto a Ti Eu tentei encontrar algum atalho Que aliviasse todo o far que eu tinha no caminho Mas o mais importante eu não sabia Que pesado fosse o meu far O Senhor me ajudaria E a resposta que eu busquei Corrimundo e não achei Não encontrei a saída O meu coração doer Esse é o motivo que eu estou aqui Senhor, venha me ajudar Eu estou a esperar O final deste sofrer Eu sei que Tu olhas para mim Pois mais uma vez aqui Tua mão vem me estender Eu tentei encontrar algum atalho Que aliviasse todo o far que eu tinha no caminho Mas o mais importante eu não sabia Que pesado fosse o meu far Que pesado fosse o meu far O Senhor me ajudaria E a resposta que eu busquei E a resposta que eu busquei Corrimundo e não achei Não encontrei Não encontrei a saída O meu coração O meu coração doer O meu coração doer Esse é o motivo que eu estou aqui Senhor, venha me ajudar Senhor, venha me ajudar Eu estou a esperar O final deste sofrer Eu sei que Tu olhas para mim Pois mais uma vez aqui Tua mão vem me estender Tua mão vem me estender Tua mão vem me estender Meu Senhor Estou sentindo falta de Ti Tua mão vem me Tua mão vem Vou no volante pela estrada fora, o meu caminho eu tenho que seguir Dentro do bruto eu levo a minha bíblia, encontro forças para prosseguir Deixo em casa esposa e meus filhos, em oração eu agradeço a Deus Que abençoe a minha família e que proteja este certo ser Vou durante o dia ou de madrugada, pelo caminho é Cristo quem me guarda De todos os problemas que possam vir Vou com toda certeza e segurança, pois em Jesus está minha esperança Que para o céu um dia irei subir De volta ao lar eu penso na família, não vejo mais a hora de chegar São tantas curvas que vêm pela frente Mas o Senhor está pra me ajudar Chegando em casa pra sua família E sem demora eu vou me arrumar Vou para a igreja agradecer a Deus Por mais uma vez eu poder voltar Vou durante o dia ou de madrugada Pelo caminho é Cristo quem me guarda De todos os problemas que possam vir Vou com toda certeza e segurança, pois em Jesus está minha esperança Que para o céu um dia irei subir Pois em Jesus está minha esperança Que para o céu um dia irei subir Ainda ou de madrugada Às vezes você vive amargurando Sem paz no seu viver E diz que já não adianta orar por você Se esquece que um dia entregou sua vida a Jesus Que Ele é o caminho, a verdade e a luz Que te ajuda a levar sua cruz Creia que Jesus é fortaleza, força pra viver É Ele quem te ajuda a não enfraquecer Diante das barreiras que vêm para você Saiba que foi Ele quem morreu na cruz em seu lugar Que pagou um alto preço para te salvar Abra o seu coração e deixa Ele entrar E sua vida vai mudar Se esquece que um dia entregou sua vida E sua vida a Jesus Que Ele é o caminho, a verdade e a luz Que te ajuda a levar sua cruz Creia que Jesus é fortaleza, força pra viver É Ele quem te ajuda a não enfraquecer Diante das barreiras que vem para você Saiba que foi Ele quem morreu na cruz em seu lugar Que pagou um alto preço para te salvar Abra o seu coração e deixa Ele entrar E sua vida, que sua vida E sua vida vai mudar Creia que Jesus é fortaleza, força pra viver É Ele quem te ajuda a não enfraquecer Diante das barreiras que vêm para você Saiba que Jesus é fortaleza, força pra viver Saiba que foi Ele quem morreu na cruz em seu lugar Que pagou um alto preço para te salvar Abra o seu coração e deixa Ele entrar Saiba que Jesus é fortaleza, força pra viver Sua vida vai mudar Vai mudar Vai mudar Vai mudar Vai mudar Espírito, enche a minha vida Enche-me do Teu poder, pois de Ti eu quero ser Espírito, enche o meu ser Espírito, enche a minha vida Enche-me do Teu poder, pois de Ti eu quero ser Espírito, enche o meu ser As minhas mãos eu quero levantar E em louvor Te adorar Meu coração eu quero derramar Diante do Teu altar Espírito, enche a minha vida As minhas mãos eu quero levantar E em louvor Te adorar Meu coração eu quero derramar Diante do Teu altar As minhas mãos eu quero levantar E em louvor Te adorar Meu coração eu quero derramar Diante do Teu altar Diante do Teu altar Diante do Teu altar Diante do Teu altar Eu não vou desistir Eu não vou desistir Eu não vou me abalar Pode o mundo virar contra mim Não vou Te deixar Eu confio em Ti Sei que posso contar Que Tu és o fiel companheiro No meu caminhar As pedras As pedras estão no caminho Eu não posso parar Não acho o vento que possa tirar A minha vontade A minha vontade de chegar ao fim Eu sei que as lutas são grandes Mas eu vou vencer Mas eu vou vencer Seu nome é forte Tem todo poder E faz o inferno E faz o inferno estremecer Jesus 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 Não há outro nome maior que o céu Jesus 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 Eu estou seguro Eu estou seguro Eu estou seguro Eu estou do meu Eu estou seguro Eu estou seguro Jesus, 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 eu estou seguro, és tudo meu Jesus, 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 não há outro nome maior que o seu Jesus, 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 eu estou seguro, és tudo meu Eu estou seguro, és tudo meu Eu estou seguro, és tudo meu As vezes você reclama da própria vida De repente você se encontra pego sem saída Mas o peso de tantos problemas está em você E você não vê que é uma pedra que te faz sofrer Retirai a pedra, ó meu irmão Pois ela não deixa que Jesus habite no seu coração Retirai a pedra, ó meu irmão Aceite a Jesus, pois ele é a luz e a solução A pedra não deixa você dar um sorriso Ela não deixa você enxergar o seu melhor amigo Mas Jesus hoje quer explodir ela no seu caminho Pra que você caminhe sorrindo Pois com Jesus, ó Jesus, você não está sozinho Retirai a pedra, ó meu irmão Pois ela não deixa que Jesus habite no seu coração Retirai a pedra, ó meu irmão Retirai a pedra, ó meu irmão Aceite a Jesus, pois ele é a luz e a solução Retirai a pedra, ó meu irmão Pois ela não deixa que Jesus habite no seu coração Retirai a pedra, ó meu irmão Aceite a Jesus, pois ele é a luz e a solução Aceite a Jesus, pois ele é a luz e a solução Aceite a Jesus, Deus, você não faz aqui Ao Teu amor eu me entrego, Senhor Jesus, pois quero estar para sempre na Tua luz. Em Ti eu me fortaleço, se você não me conheço, estou ligado na Tua presença, ó meu Jesus. Em Ti encontrei a saída, Senhor Jesus, pois Tu aliviaste o peso da minha cruz. E eu Te agradeço, por tudo o que fez por mim, e de coração eu quero Te servir. Sempre, Senhor, vou Te amar, Jesus, me ajude a caminhar, a luta é grande, mas eu sempre irei cantar. Tu és meu Rei, meu Salvador, e lá do mundo me tirou, e para sempre irei cantar pra Ti, Senhor. E eu Te agradeço, por tudo o que fez por mim, e de coração eu quero Te servir. Sempre, Senhor, vou Te amar, Jesus, me ajude a caminhar, a luta é grande, mas eu sempre irei cantar. Tu és meu Rei, meu Salvador, e lá do mundo me tirou, e para sempre irei cantar pra Ti, Senhor. E para sempre irei cantar pra Ti, Senhor. Senhor, estou aqui, para pedir o Teu perdão. Pois minha alma, pois minha alma está cansada de sofrer, os meus pés não obedecem, o que manda o coração. Se levaram por caminhos, que destruíram meu viver, nas areias do deserto, eu me separei de Ti. Eu que andava ao Teu, eu que andava ao Teu lado, quis outro rumo seguir, mas a tempestade, o vento, me impediram e eu caí. Já não vejo outro jeito de seguir, Jesus, vem cuidar de mim, os meus passos na areia se apagarão. Não sei mais pra onde ir, estou perdido, eis-me aqui, pela Tua mão, eu sei, vou conseguir. Jesus, entenda a Tua mão, por favor, Senhor, venha me socorrer. Estou cansado de chorar, não aguento mais sofrer. Se é a Tua graça, eu não sei viver. Nas areias do deserto, eu me sei viver. Eu que andava ao Teu, eu que andava ao Teu lado, quis outro rumo seguir, mas a tempestade, o vento, me impediram e eu caí. Já não vejo outro jeito de seguir, Jesus, vem cuidar de mim. Não sei mais pra onde ir, estou perdido, estou perdido, eis-me aqui, pela Tua mão, eu sei, vou conseguir. Jesus, estenda a Tua mão, por favor, Senhor, venha me socorrer. Estou cansado de chorar, não aguento mais sofrer. Sem a Tua graça, eu não sei viver. 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 A vida sem Jesus não tem sentido. É um barco de papel no oceão, que o vento sopra pra onde quiser, sem rumo certo de chegar. Assim, eu vivi abandonado, buscando uma resposta pra mudar. O mundo em que minha vida navegava, que iria naufragar. Nos prazeres que o mundo oferecia, tantos sonhos, fantasias, tudo em vão. Fizeram sofrer mais e mais o meu coração. Quando eu via que já estava me afogando, Jesus veio sobre as águas e me viu. E estendeu a Sua mão, disse, creia em mim. E Cristo me deu forças pra viver. Com Ele eu sei que nunca vou sofrer. Estou seguro e posso navegar. E sei que nunca mais vou naufragar. E se a tempestade me assolar. Com Ele sobre as águas vou andar. A fé que tem em Cristo é quem me faz. Está seguro pra não afundar. Jesus foi quem me devolveu a vida. E sem Ele não havia salvação. Quando eu me encontrava tão perdido, Por ser ano de ilusão. Nos prazeres que o mundo oferecia, Tanto sonho, fantasias, tudo em vão. Fizeram sofrer mais e mais o meu coração. Quando eu via que já estava me afogando, Jesus veio sobre as águas e me viu. E estendeu a Sua mão, disse, creia em mim. E Cristo me deu forças pra viver. Com Ele eu sei que nunca vou sofrer. Estou seguro e posso navegar. E sei que nunca mais vou naufragar. E se a tempestade me assolar. Com Ele sobre as águas vou andar. A fé que tem em Cristo é quem me faz. Estar seguro pra não afundar. Jesus foi quem me devolveu a vida. E sem Ele não havia salvação. Quando eu me encontrava tão perdido, No oceano de ilusão. Quando eu me encontrava tão perdido, No oceano de ilusão. Santo, 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 Santo. Santo, Deus onipotente Cedo de manhã Cantarei em teu louvor Santo, Santo, Santo Deus Jeová triunfo És um só Deus Excelso benfeitor Santo, Santo Santo Nós, os pecadores Não podemos ter Tua glória Sem temor Antes se formasse Por firmamente a terra É, nós e sempre é E as de ser Senhor Santo, Santo, Santo Todos os temidos Junto com os anjos Proclamam Excelso Criador Excelso Criador Amém 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 Obrigado.